Sultrar 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 Querimbo 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 Grosseiro 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 Resoluto 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 Porcento 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 Transporte 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 Movimento 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 Escrever 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 BILHETE PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES SOLTAR SOLTAR CARIMBO GROSSEIRO GROSSEIRO RESOLUTO RESOLUTO PORCENTO PORCENTO TRANSPORTE TRANSPORTE MOVIMENTO MOVIMENTO ESCREVER 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 BILHETE 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 PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES VIOLENTO 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 CERVEJA 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 VÊNUS 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 VIOLENTO VÊNUS VIOLENTO 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 VÊNUS VIOLENTO mês germe qumulto violento cerveja cerveja tio tio venus venus solitário solitário veja veja vermelho vermelho mês mês germe germe tumulto tumulto palco 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 curso perdoar 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 banheira banheira inveja 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 individual 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 fácil 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 Comprimento 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 Tapagaio 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 Confiança 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 Palco Palco Curso Curso Perdoar Perdoar Banheira Banheira Inveja Inveja Individual Individual Fácil Fácil Comprimento Comprimento Tapagaio 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 Confiança Confiança Março 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 Pia 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 Enredo 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 Fadiga 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 Salve 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 Liberdade 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 Chá 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 1 1 1 1 1 História 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 Hipopótamo 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 Março Março Pia Enredo Enredo Fadiga Fadiga Salve Salve Liberdade Liberdade Chá Chá Um Um História História Hipopótamo Hipopótamo Peril 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 Faca 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 Económico 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 Abaixo 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 Lembrar 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 Manhã 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 Rio 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 Círculo 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 Educação Educação Polivisão 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 Pared 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 Faca Faca Económico Económico Abaixo 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 Rio, círculo, círculo, educação, educação, televisão, televisão, osso, 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 prosperidade, 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 Navio Alfaiate Alfaiate Toque 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 Provista 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 Baira 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 Falhou 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 Caridade 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 Enigma 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 Osso Osso Prosperidade Prosperidade Navio 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 Alfaiate Alfaiate Toque Toque Provista 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 Beira 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 Falhou 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 Caridade Caridade Enigma 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 Pessoa 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 Pai 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 Instrumento 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 Tocar 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 Ervilha 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 Processo 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 Rosa 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 Política 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 Urano 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 Dificuldades 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 Pessoa 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 Pai 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 Instrumento 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 Tocar 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 Rosa Política Política Urano Urano Dificuldades Dificuldades Conduzir 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 Setembro 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 Derafe 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 Minhoca 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 Religioso Científico Si soldiers Tiet Torcer 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 Dormir 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 Reserva 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Conduzir Conduzir Setembro Setembro Garrafa Garrafa Minhoca Minhoca Religioso Religioso Científico 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 Torcer 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 Dormir 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 Reserva 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 Livro didático Livro didático Livro didático Agricultor 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 Máquina 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 Ato. Ato. Mão. 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 Permitir. 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 Autor. 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 Lua. 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 Milho. 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 Tópico. 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 Maconha. 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 Agricultor. Agricultor. Máquina. Máquina. Auto. Auto. Mão. Mão. Permitir. Permitir. Autor. 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 Lua. Lua. Milho. 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 Tópico. Tópico. Maconha. Maconha. Viado. 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 Frequentemente. 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 Hostilidade. 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 Anel Instrutivo 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 Galeria 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 Cortesia 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 Coisa 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 Piništa 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 Veado Veado Frequentemente Frequentemente Hostilidade Hostilidade Anel 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 Instrutivo 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 Galeria Galeria Cortesia 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 Coisa 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 Piništa Piništa Importam Importam Agonia 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 Gastar 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 Vejo 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 Longo 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 Traditional 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 Ao Controle Ao Controle Ao Controle Ao Controle Copo 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 Importante 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 De Várias De Várias De Várias De Várias De Várias Espiral 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 Agonia 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 Gastar Gastar Vejo 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 Longo 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 Tradicional 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 Ao Controle Ao Controle Ao Controle Copo Copo Importante 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 De Várias De Várias De Várias Espiral 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 Tauro 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 2 2 2 Nutrição 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 Fundição 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 Camisa 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 Virar 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 Período 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 Braço 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 Seir 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 Toro Toro Futebol 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 Dois 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 Nutrição Fundição Camisa Virar Virar Período Período Braço Braço Sair Sair Lavo 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 Cinco 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 Solteiro 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 Reliquia 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 Longe 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 Modelo 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 Deficiência 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 Aeroporto 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 Trabalho 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 Lavo Lavo Cinco Cinco Solteiro Solteiro Relíquia Relíquia Longe Longe Poder 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 Modelo 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 Deficiência Deficiência aeroporto 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 Trabalho 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 Explicação 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 Proteger 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 Lobo 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 Estufa 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 Saia 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 Fluxo 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 Estureador 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 Acordado 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 Simpatia 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 Centímetro. Explicação. Explicação. Proteger. Proteger. Lobo. Lobo. Estufa. Estufa. Saia. Saia. Fluxo. Fluxo. Historiador. Historiador. Acordado. Acordado. Simpatia. Simpatia. Centímetro. Centímetro. Orar. 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 Felicitar. 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 Espada. 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 Irmã. 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 Irmã Policial 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 Alto 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 Cansado 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 Cachecol 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 Criativo 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 Inteligência 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 Orar Orar Felicitar Felicitar Espada Espada Irmã Irmã Policial Policial Alto Alto Cansado Cansado Cachecol Cachecol Criativo Criativo Inteligência Inteligência Ginásio 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 Cessar 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 Laranja Laranja Refeição 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 Quiloroso Queiloroso Queiloroso Circa Queloroso Queiloroso Sacrifício Sim Sacrifício Sacrifício Sim Sacrício Entrega Escorregar 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 Pijamas 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 Ponte 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 Ginásio Ginásio Cessar Cessar Laranja Laranja Refeição Refeição Caloroso Caloroso Sacrifício Sacrifício Entrega 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 Escorregar Escorregar Pijamas 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 Ponte 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 Desastre 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 Definição 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 Tijela 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 Bárbaro 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 Branco 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 Durido 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 Culhaita 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 Caos Caos Bumbear Sem 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 Desastre Desastre Definição Definição Tigela Tigela Bárbaro Bárbaro Branco Branco Durido Durido Culhaita Culhaita Caos Caos Bumbear Bumbear Sem Sem Batata 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 Cede 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 Caderno 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 Cede 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 Honestidad 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 piscina 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 unânime 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 colher 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 preconceito 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 verão 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 sede sede caderno caderno semente semente honestidade honestidade piscina piscina unânime 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 colher 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 preconceito 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 verão 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 mente 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 texta 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 gosto 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 fantasia 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 tosse 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 os paio react acak fam pac flah falca o ac EEP Falcão Falcão Verde 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 Falar 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 Publicum 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 Mente Texta Texta Gosto Gosto Fantasia Fantasia Tosse Tosse País País Falcão Falcão Verde Verde Falar 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 Públicum Publicum Auditório 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 Abelha 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 Tormentoso 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 Garfo Garfo Darfo Darfo Imaginação 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 Fechecha 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 Rejeitar 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 União 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 Prática 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 Detalhe 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 Auditório Auditório Abelha Abelha Tormentoso Tormentoso Garfo Garfo Imaginação Fechecha Fechecha Rejeitar Rejeitar União União Prática Detalhe Detalhe Divertido 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 Colar 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 Atriz 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 Júpiter 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 Relance 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 Camada 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 Chave Conflito Interruptor 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 Divertido Divertido Colar Colar Atriz Atriz Júpiter Júpiter Relance Relance Camada Camada Alegria Alegria Chave Chave Conflito 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 Interruptor 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 Eterno 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 Camisola 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 Bif 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 Adicionar 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 Fera 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 Inteligente 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 Década 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 Suspiro 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 Uniform 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 Eterno Eterno Emergir Emergir Camisola Camisola Bif 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 Adicionar 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 Fera Fera Década Inteligente 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 Década 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 Suspiro 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 Uniform 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 Cobertura 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 Escala 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 Sobrevivência 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 Caixo 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 Derrera 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 Facilmente 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 Biblioteca 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 Macaco 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 Trabalhador 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 Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Cobertura Cobertura Escala Escala Sobrevivência Sobrevivência Queijo Queijo Barrera Barrera Barreira Facilmente Facilmente Biblioteca Biblioteca Macaco 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 Trabalhador Trabalhador Ceubores Ceubores Suco 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 Educado 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 Gentil 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 Luxo 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 Cisne 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 Pissageiro 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 Cisne 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 Sobre 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 Comendo 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 Avião 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 Suco Suco Educado Educado Gentil Gentil Luxo Luxo Cisne Cisne Passageiro Passageiro Cinzento Cinzento Sobre 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 Comando Comando Avião Avião Bás 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 Campanha 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 Folha 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 Ele Lo Mont flavour Thumb Requiem Min 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 Grama 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 Inventar 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 Rapidez 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 Supermercado 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 Base 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 Campanha Campanha Folha Folha Minto Tune Minto Evil Tune 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 Evita EVITA Min Min Grama Grama Inventar Inventar Rapidez Supermercado Supermercado Cintura 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 Dezembro 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 Caracol 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 Vestir 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 Nublado 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 Caracol 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 Cintura Mamãe, sentar, 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 ciência, ciencia, 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 c Queixo Cintura Cintura Dezembro Dezembro Caracol Caracol Vestir Nublado Nublado Casaco Casaco Mamãe Mamãe Sentar 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 Ciência 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 Queixo Queixo Livraria 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 Livraria. Responsabilidade. 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 Pombo. 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 Parque. 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 Régua. 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 Pente. 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 Régua. 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 Pente. Rápido 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 Brilho 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 Herói 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 Livraria Livraria Responsabilidade Responsabilidade Pombo Pombo Parque Parque Régua Régua Pente Pente Ganhar Ganhar Rápido Rápido Brilho 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 Herói Herói Floresta 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 Melacia 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 Quente 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 Raço 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 Palha 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 Gabinete 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 Multidão 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 Vitória 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 Caverna 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 Hipocrisia 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 Floresta Floresta Melancia Melancia Quente Quente Raso Raso Palha Palha Gabinete Gabinete Multidão Multidão Vitória Vitória Caverna Caverna Hipocrisia Hipocrisia Esforço 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 Escova Dental 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 Ampla 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Cultura 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 Parceria 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 Destruir-se 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 Cocha 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 Imagina 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 Esforço Escova Escova Dental Escova Dental Crepinteiro Crepinteiro Ampla Ampla Em volatility As vezes As vezes As vezes Tudo Latif Parceria Destruir Destruir Coxa Coxa Imagine Imagina Abençoe 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 Fábrica 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 Tabel higiênico Tabel higiênico Tabel higiênico Tabel higiênico Vaidade 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 Motivo 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 Inferior 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 Espécimes 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Quinto 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 Quinto, rosa, 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 rosa. Abençoe, abençoe, fábrica. Fábrica, tapelo higiênico, tapelo higiênico, vaidade, vaidade, motivo, motivo. Inferior, inferior, espécies, espécies. Corpo de bombeiro, corpo de bombeiro, quinto, quinto, rosa, rosa. Documentário. 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 Cadeiro. 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 Introduzir. 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 A fumaça. 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 padronizar 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 foco 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 monopólio 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 danificar 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 documentário documentário cadeiro cadeiro introduzir introduzir a fumaça a fumaça bolsa criatura 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 padronizar 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 foco 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 monopólio 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 danificar danificar mei 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 cucar 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 colocar recuperar 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 elogio 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 amizade prever advertir 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 chat lacuna 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 mãe mãe colocar colocar recuperar recuperar elogio elogio barulhento barulhento amizade amizade prever prever advertir advertir chat chat lacuna lacuna adoração 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 pés 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 ninho 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 sólido pão 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 e marte exercício 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 orgulhoso 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Limão 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 Adoração Adoração Pés Pés Ninho Ninho Sólo e dou Sólo e dou Pão Pão Marte Marte Exercício Exercício Orgulhoso Orgulhoso Sala de estar Sala de estar Limão Limão Obstáculo 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 Engenheiro 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 Turante 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 Cobertor 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 Deslizado 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 Verganizen L 다�aretour L didaita Lidaita 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 Ping 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 Conhecimento 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 Eu vou Avô 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Obstáculo Obstáculo Engenheiro Engenheiro Durante Durante Cobertor Cobertor Deslizar Deslizar Lareira Lareira Ping Ping Conhecimento Conhecimento Avô Avô Olhar Fixamente Olhar Fixamente Arranha Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Arranha Pera 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 Nuivade 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 Chaleira 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 Satisfeito 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 S-Frão 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 S-E-T-U-R-N-O S-E-T-U-R-N-O S-T-U-R-N-O S-T-U-R-N-O Sistema 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 Carne Carne Cavalaria 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 Arranha-seu Pera Pera Nuivade Nuivade Chaleira Chaleira Satisfeito Satisfeito Ecefrão Ecefrão Saturno Saturno Sistema Sistema Carne 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 Cavalaria 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 Porão 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 Diminuir 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 Cotovelo 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 Estante 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 Vidro 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 quilômetro 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 explorador 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 alta 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 ambulância 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 terça 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 curão curão diminuir diminuir cotovelo cotovelo estante estante vidro 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 quilômetro 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 explorador explorador alta 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 ambulância 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 terça 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 coelho 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 Aumentados 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 Perna 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 Modéstia 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 Bombeiro 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 Calamidades Calamidades Calamidade Calamidade Juquita 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 Dentista 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 Estômago 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 Pirâmide 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 Coelho Coelho Aumentar Aumentar Perna Perna Modéstia Modéstia Bombeiro Bombeiro Calamidade Calamidade Juqueta Juqueta Dentista 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 Estômago 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 Pirâmide Pirâmide Sujeito 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 Kilograma KILOGRAMA GENIO AVIANTE LÍNGUA 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 Permissão 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 Profundo Profundo Tartaruga 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 Desprezo 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 Secum 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 Sujeito 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 Kilograma 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 GENIO 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 AVIANTE 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 Profundo 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 Tartaruga 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 Desprezo 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 Século 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 Desistir 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 Acidente 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 Grande 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 Repolho 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 Concha 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 Fazenda 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 Escolher 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 Concentrado 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 Terrível 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 Forno 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 Desistir Desistir Acidente 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 Grande 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 Repolho Repolho Concha 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 Terrível. Terrível. Forno. Forno. Crosta. 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 Crota. Morto. 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 Antigo. 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 Antigo Relaxar 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 Função 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 Grosso 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 Proverência 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 Resolver 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 Olhe para 9 9 9 9 Crosta Crosta Morto Morto Antigo Antigo Relaxar Relaxar Função Função Grosso Grosso Reverência Reverência Resolver Resolver Olhe para Olhe para Olhe para 9 9 Especial 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 Teatro 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 Respeito 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 Arrepender-se 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 Lindo 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 Abrir 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 Metvo 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 Caminhar 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 Junho 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 Especial Especial Teatro Teatro Respeito Respeito Arrepender-se Arrepender-se Lindo Lindo Abrir Abrir De volta De volta Metvo 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 Caminhar 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 Junho Junho Sábio 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 Concurso Concurso Lendar 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 Olho 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 Animal 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 Eufante 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 Asno 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 Velho 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 Procurar 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 Desgosto 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 Sábio 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 Concurso Concurso Lendar Olho Animal Animal Elefante Elefante Asno Asno Velho Velho Procurar Procurar Desgosto Desgosto Presa 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 Difícil 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 Pugás 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 Banco 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 Andorinha 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 Anual 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 Harmonia 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 Botão 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Necessário 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 Presa Presa Difícil Difícil Pugas Pugas Banco Banco Andorinha 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 Anual 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 Harmonia Harmonia Botão 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Necessário Necessário Conto 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 Prazer Prazer Construir 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 Triste 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 Oficial 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 Refugia 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 Dirigir 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 Verde Querida Cebola 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 Ponto Ponto Prazer Prazer Construir Construir Triste Triste Oficial Oficial Refúgio Refúgio Próprio Próprio Diriger Diriger Tigre Tigre Cebola Cebola Justa 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 Corvo 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 Angulo 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 Abdelir 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 Apagador 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 Negligenciar 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 Pinhasco 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 Aranha 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 Hoje em dia 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 Carro 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 Justa Justa Corvo Corvo Ângulo 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 Abelir Abelir Apagador Apagador Negligenciar 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 Pinhasco 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 Aranha Aranha Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Carro Carro Curar 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 6 6 6 6 Curva 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 Canguru 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 Ampliar 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 Val 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 Tarde 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 Cheio 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 Perto 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 Dragão 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 Curar Curar Seis Seis Curva 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 Canguru 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 Ampliar 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 Tarde Canguru 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 Dragão Ocultar 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 Aguarde 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 Pontapé 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 Marinha 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 Fígado 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 Suéter 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 Chaminé 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 Pompa 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 Colina 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 Cozinhar 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 Ocultar 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 Aguarde 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 Pontapé 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 Marinha Marinha Fígado 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 Suéter 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 Chaminé 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 Pompa 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 Colina Cozinhar 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 Trancar 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 Cantar 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 Rocha 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 Espírito 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 Louco 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 Libra 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 Precioso 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 Quadro Negro Quadro Negro Método 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 Pavaria 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 Trancar 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 Cantares 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 Rocha Rocha Espírito 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 Precioso Quadro negro Quadro negro Método Método Padaria Padaria Inicial 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 Sunulento 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 Resumo 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 Cedo 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 Pipa 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 Complexo 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 Relógio 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 Crítica 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 Cello 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 Alface 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 Inicial Inicial Sonolento Sonolento Resumo Resumo Cedo Cedo Pipa Pipa Complexo Complexo Relógio Relógio Crítica Crítica Célula Célula Alface Alface Hora 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 Bastão 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 Período Período de Férias período de férias período de férias meia-noite 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 culpa 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 meia-noite 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 costela 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 casamento 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 natureza 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 hora 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 bastão 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 período de férias período de férias meia-noite 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 Costela Casamento Casamento Natureza Natureza Pobre Pobre Verbeiro 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 Ferramenta 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 Impor 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 Etoile 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 Congelando 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Enteleto 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 Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Vizunhança 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 Espero 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 Verbeiro 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 Ferramenta Ferramenta Impor 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 Atual 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 Congelando 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 Em breve Em breve Em breve Enteleto 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 Sala de jantar Sala de jantar Vizunhança Vizunhança Espero Espero Substição 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 País 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 Estilo 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 Pleno 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 Preto 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 Vazo 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 A ynı Nação Nação Geladeira Geladeira Média Substição Substição País País Estilo Estilo Plano Plano Preto Preto Vazo Vazo Lugar Lugar Nação Nação Geladeira Geladeira Média Média Chão 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 De Praia Experiência 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 Manteiga 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 Comparecer 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 Repetir 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Famoso 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 Julho 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 Descente 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 Chão 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 De praia De praia Experiência Experiência Manteiga 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 Comparecer 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 Repetir 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Famoso 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 Julho 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 Descente 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 Economia Economia Clima 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 Gevita Guardenap 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 Meçã 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 Temperatura 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 Passeio 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 Ferver 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Destino 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 Economia Economia Clima 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 Gavita 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 Guardenap Guardenap Maçã Maçã Temperatura Temperatura Passeio Passeio Ferver Controlo remoto Controlo remoto Destino Destino Submarino 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 Grau 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 Afiado 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 Receber Receber Sozinho 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 Salto 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 Fúria 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 Fantasma 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 Foca 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 Submarino Submarino Grau Grau Afiado Afiado Receber Receber Sozinho Sozinho Salto Salto Fúria Propaganda Propaganda Fantasma Fantasma Foca 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 Era 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 Espeito 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 couro couro trimestre 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 armá 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 cartáira 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 cinto 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 tempo tempo sopa 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 sobreviver 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 era era Cheveiro Cheveiro Couro Couro Trimestre Trimestre Arma Arma Carteira Carteira Cinto Cinto Tempo Tempo Sopa Sopa Sobreviver Sobreviver Derramar 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 Pescador 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 Mágico 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 Uvã 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 Torção 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 Disserniamento 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 Significar 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 Vício 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 Janeiro 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 Sraja Cereja 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 Derramar Derramar Pescador Pescador Mágico 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 Discernimento Significar Significar Vício Vício Janeiro Janeiro Cereja Ouro 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Descarte 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 Sofá 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 Sangue 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 Em geral Sobrinho 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 Frango 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 Dia 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 Problema 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 Ouro Ouro Meio ambiente Meio ambiente Descarte Descarte Sofá Sofá Sangue Sangue Em geral Em geral Sobrinho Sobrinho Frango Frango Dia Dia Problema Problema Reino 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 Son 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 Acredit Acreditam 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 Gravata 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 Inverno 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 Curiosidade 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 Mil 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 Explorar 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 Dor 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 Reino Reino Forget Forget Som Som Acreditam Acreditam Gravata Gravata Inverno Curiosidade Curiosidade Mil Mil Explorar Explorar Dor Dor Maio 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 Quadra 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 Cola 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 This 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 Port Portão 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 Restringir 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 Borboleta 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 Dinheiro 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 Aritmética 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 Gravitação 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 Meio Meio Quadra Quadra Cola Cola Dez Dez Portão Portão Restringir 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 Borboleta Borboleta Dinheiro Dinheiro Aritmética 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 Gravitação 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 Realizar 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 Fundo 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 Universo 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 Únibus 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 Terra Terra Cavalo 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 Domingo Violino 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 Baixo 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 Biografia 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 Realizar Realizar Fundo 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 Universo 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 Únibus Únibus Terra 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 Cavalo 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 Domingo Domingo Violino 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 Baixo 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 Biografia 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 Triunfo 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 Vente 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 Dente Fome 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 Sentir 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 Segundo 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 Renascimento 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 Limpar 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 Surpresa 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 Quarta-feira 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 Semáforo 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 Triunfo Triunfo Dente Dente Fome Fome Sentir Sentir Segundo Segundo Renascimento Renascimento Limpar Limpar Surpresa Surpresa Quarta-feira Quarta-feira Semáforo Semáforo Cuidado 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 Criança 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 Reposa 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 Hamburger 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 Café 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 Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Sombrio 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Paixão 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 Azul 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 Cuidado Cuidado Criança Criança Reposa Reposa Hamburger Café Café Vido do pé Vido do pé Sombrio Sombrio Cartão postal Cartão postal Paixão Paixão Azul Cinto 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 Ilha 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 Fogo Fogo Ordem 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 Conquista 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 Jovem 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 Três 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 Transmissão 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 Simples Simples Ilha 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 Nuvem Nuvem Fogo Fogo Ordem 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 Conquista Conquista Jovem Jovem Três 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 Coruja 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 Transmissão Transmissão Favor 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 Despesa 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 Expiar 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 Balé 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 Bussola 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 Filha 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 Bussola One Xmiss One Xmiss One Xmiss One Xmiss One Xmiss One Xmiss prosa buraco 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 sabedoria 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 favor favor despesa despesa espiar espiar balé bússola bússola filha filha boneque de neve boneque de neve prosa prosa buraco 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 sabedoria sabedoria caminhão 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 Guarda-chuva 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 Ciúmes 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 Membro 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 Quadrado 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 Ensolarado 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 Arquiteto 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 Surpreso 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 Esquema 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 Caminhão Caminhão Islands Boca Guarda-chuva Guarda-chuva incidente Ciúmes Ciúmes Membro Membro Quadrado Quadrado Ensolarado Arquiteto Arquiteto Surpreso Surpreso Chuteiras Chuteiras Esquema 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 Bode 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 Barco 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 Rua Barco 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 Largo Plutão 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 Pogada 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 Esvaziar 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 Fortaleza 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 Caneta 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 Entrada 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 Bode 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 Barco 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 Rua Rua Largo 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 Plutão 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 Pogada Pogada Neste Esvaziar Esvaziar Sib singular Fortaleza Fortaleza Caneta Caneta Entrada Entrada Sexta-feira 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 Cigarra 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 Pesadelo 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 Telefone 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 Casa 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 Conforto 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 Compromisso 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 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11.000 12.000 12.000 12.000 Retorna Sanduíche 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 Sexta-feira Sexta-feira Cigarra Cigarra Pesadelo Pesadelo Telefone Telefone Casa Conforto Conforto Compromisso Compromisso 10.000 10.000 Retorna Retorna Sanduíche Sanduíche Ajuda 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 Corrente 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 Leite 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 Virtude 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 A Fotógrafo A Fotógrafo A Fotógrafo Fotógrafo Coração 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Convite 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 Difícil 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 Cefanhoto 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 Ajuda Ajuda Corrente Corrente Leite Leite Virtude Virtude FOTÓGRAFU FOTÓGRAFU CORAÇÃO CORAÇÃO Nave espacial Nave espacial Nave espacial Convite 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 Dmitir-se Voz 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 Cerco 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 Morceria 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 Poluição 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 Galo 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 Rabo 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 Morango 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 Helicóptero 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 Queimar 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 Voz 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 Cerco 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 Morciaria Morciaria Poluição Poluição Galo Galo Rabo Rabo Morango Morango Helicóptero Helicóptero Queimar Queimar Comum 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 Medicum 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 Banho 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 Pesado 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 Governo 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 Memória 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 Pausa 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 Banhar 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 Ansioso 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 Adulto 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 Comun 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 Médico 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 Banho Banho Pesado Pesado Governo Governo Memória Memória Pausa Banheiro Banheiro Ansioso Ansioso Adulto Adulto Bem-sucedido 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 Doces 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 Polgava 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 Puxar 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 Po 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 Esquerda 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 Paz Paz Controversia 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 Construção 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 Montanha 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Doces Doces Polegada Polegada Puxares Puxares Pó Esquerda 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 Paz Paz Controversia 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 Construção Construção Montanha Montanha Função 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 Cantina 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 Galinha 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 Poema 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 Qualidade 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 Castanho 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 Tia 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 Leva 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 Coimente 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 Exposição 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 Função Função Cantina Galinha Galinha Poema Poema Qualidade Qualidade Castanho Castanho Tia Tia Leva Leva Comente Comente Exposição Exposição Água 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 Panela 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 Estrela 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 Lápis 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Vampiro 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 Excelente 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 Bateria 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 Relâmpago 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 Raiva 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 Água 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 Panela Panela Estrela Estrela Lápis 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 Ser bom para Ser bom para Vampiro Vampiro Excelente 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 Bateria Bateria Relâmpago Relâmpago Raiva 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 Tímido 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 Todo 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 Aceita 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 Lucro 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 Psicologia 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 Joia 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 Emoção 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 Novembro 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Gravidade 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 Tímido 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 Todo 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 Aceita Aceita Lucro 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 Psicologia 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 Joia Joia Tímido D Tímido Emoção Emoção Novembro Novembro Desde há Desde há Gravidade Gravidade Do 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 Capaz 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 Contato 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 Já 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 Seco 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 Teoria 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 Susto 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 Campeão Pescaria 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 Aperto 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 Capaz Contato Contato Já Já Seco Seco Teoria Teoria Susto Susto Campeão Campeão Pescaria Pescaria Aperto Aperto Presente 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 Lixo 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 Desenhar 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 Farmacia 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 Lucura 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 Ainda 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 Perfeito 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 Serpente 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 Cheiro 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 Poluir 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 Presente Presente Lixo Lixo Desenhar Desenhar Farmacia Farmacia Loucura 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 Ainda 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 Perfeito Perfeito Serpente Serpente Cheiro Cheiro Poluir Poluir Laboratório 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 Ódio 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 Revolução 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 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Calção 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Parece 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 Olhar 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 Herditariedade 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 Resistente 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 Laboratório Laboratório Ódio Ódio Revolução Revolução A final de semana A final de semana Calção Calção Pedir emprestado Pedir emprestado Parece Parece Olhar Olhar Herditariedade Herditariedade Resistente 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 Girafa 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 Troca 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 Esfera 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 Sal 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 Lagarto 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 Viagem 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 Cientista 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 Propósito 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 Vieta 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 Estudioso 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 Girafa 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 Troca Troca Esfera Esfera Sal Sal Lagarto Lagarto Viagem Viagem Cientista Cientista Propósito Propósito Dieta Dieta Estudioso Estudioso Elementar 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 Empurrar 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 Cantores 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 Cabeça 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 Juiz 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 Trem 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 Lago 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 Péu 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 Milagre 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 Desperdício 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 Elementar 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 Empurrar Empurrar Cantor Cantor Cabeça Cabeça Juiz Juiz Trem Trem Lago Lago Pelo Pelo Milagre Desperdício Desperdício Perseverança 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 Tesouras 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 Cibonete 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 Perfissão 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 Frio 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 Diferente 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 Esticam 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 Contraste Aventura Aventura Incuir 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 Perseverança Perseverança Tesouras Tesouras Cibonete 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 Perfissão Perfissão Frio 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 Diferente Diferente Esticam Esticam Contraste 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 Aventura 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 Incuir Incuir Aventura 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 Estude 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 Adormecido 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 Personagem 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 Porta 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 Fita 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 Crescimento 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 Solo 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 Seu 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 Mesa 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 Ator Ator Astuto Astuto Adormecido Adormecido Personagem Personagem Porta Porta Fita Fita Crescimento 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 Solo Solo Céu Céu Mesa 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 Reunir 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 Impressão 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 Onda 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 Bravura 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 Útil 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 Despertar 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 Sonho 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 Monotonia 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 Aluna 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 Loja Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Reunir Reunir Impressão 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 Onda 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 Bravura 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 Útil 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 Despertar 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 Sonho 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 Monotonia 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 Aluna 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Vinho 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 Campo 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 Máximo Máximo MÁSIMO MÁSIMO ESTÁDIO 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 BOLO 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 INDEPENDÊNCIA 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 Unha 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 Unicórnio 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 A principal A principal A principal A principal Circa 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 Vinho Vinho Campo Campo Máximo 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 Estádio Estádio Bolo Bolo Independência 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 Unha Unha Unicórnio 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 Ruga Ruga Fruta 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 Voar 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 Peru 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 Castelo 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 Garagem 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 Forte 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Elegância 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 Possível 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 Rugar Rugar Fruta Fruta Voar Voar Peru Peru Castelo Castelo Garagem Garagem Forte Forte Agência dos Correios Agência dos Correios Elegância 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 Possível Possível Ficção 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 ESPALHO 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 CURA 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 TONETE 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 ONESTO HONESTO 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 TRÁFGO 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 MASCULINO 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 PLACA 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 Lagoa 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 Metro 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 Ficção Ficção Espelho Espelho Cura Cura Tolete Tolete Honesto Honesto Tráfego Tráfego Masculino 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 Placa Placa Lagoa Lagoa Metro 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 Coção 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 Espirites Restejas 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 Compartilhar Minguei 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 Wanei 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 Picante, picante, furioso, 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 furioso. Netro, 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 netro. Convenção, convenção, convenção. Convenção, poção, poção. Restejar, restejar. Compartilhar, compartilhar. Ninguém. Ninguém. Buané. Buané. Perderes. Perderes. Picante, picante, picante. Curioso, furioso, neutro. Neutro, neutro. Convenção, convenção. Bruxa, 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 bruxa. Globo. 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 Motocicleta. Escola. 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 Supor. Superar. Rotina. 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 Feliz. feliz 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 estímulo 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 voréia ittel voréia 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 entrês 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 Interesse Bruxa Bruxa Globo Globo Motocicleta Motocicleta Escola Escola Superar Superar Rotina Rotina Feliz Feliz Estímulo Estímulo Oralha Oralha Interesse 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 Acertar 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 Demite 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 Contagem 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 Mercado 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 Um mercado Um mercado Joelho 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 Homenagem 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 Propor 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 Mastigar 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 Persuadir 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 Lançar 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 Acertar 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 Dimit Dimit Contagem 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 Mercado 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 Joelho Joelho Homenagem 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 Lançar Ónibus escolar Lento 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 Atitude 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 Conta 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 Amarelo 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 Habilidade 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 Vesibol 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 Passatempo 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 Motorista 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 Cometa 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Lento 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 Atitude Atitude Conta Conta Amarelo 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 Habilidade 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 Vesibol 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 Passatempo Passatempo Motorista 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 Cometa 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 Fasso Fasso Faço 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 Tendência 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 tecnologia ao longo ao longo ao longo soldado 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 professor 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 transportar opinião 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 tunel 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 acima 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 faço faço tendência tendência tecnologia 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 ao longo ao longo do 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 transportar 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 do 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 acima 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 diamante mercúrio 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 propriedade 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 voleibol 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 rinoceronte 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 estúpido 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 misturar 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 remédio 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 pintura pintura diamante 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 mercúrio 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 propriedade 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 pulgar 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 volaibol volaibol rinoceronte nodo rinoceronte robson rinoceronte 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 risultaman estúpido robson estúpido misturar 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 Remédio Remédio Desgraça 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 Cabelo 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 Junte-se 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 Espaguete 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 Circunstância 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 Saúde 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 Residir 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 Patriotismo 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 Empresa 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 Muito Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Desgraça Desgraça Cabelo 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 Junte-se Junte-se Espaguete Espaguete Circunstância Circunstância Saúde 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 Residir Residir Patriotismo Patriotismo Empresa 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Civilização 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 DESAFIO 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 ENFERMEIRA 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 VELOZES 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 Abraço 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 Contemporâneo 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 Borda 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 Mar 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Biodo Biodo Biogun Biogum 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 Civilização Civilização Desafio Desafio Enfermeira Enfermeira Velozes Velozes Abraço Abraço Contemporâneo Contemporâneo Borda Borda Mar Mar Cadeira de rodas Cadeira de rodas Biogum Biogum Aluguel 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 Ler 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 Aroma 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 Candidato 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 Unicum Único 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 Rá 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 Gostos Cadeira de rodas Cadeira de rodas Aluguel Lir Lir Aroma Aroma Candidato Candidato Basquetebol Basquetebol Único Único Médio Médio Rã Rã Violinista Violinista Garganta Garganta Cego 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 Uso Osso 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 Cão 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 Alegre 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 Discutir 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 Disvanesa 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 Mês 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 Ganho 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 Solta 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 Maio 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 Cego Cego Osso Osso Cão Cão Alegre 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 Discutir 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 Desveneça 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 Mês Mês Ganho Ganho Solta 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 Maio 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 Carteiro 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 Centro 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 Unificar 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 Vermulho 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 Vantagem 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 Acho 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 Inferno 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 Balão 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 Apartamento 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 Ocans 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 Certeiro Certeiro Centro Centro Unificar Unificar Barmulho Barmulho Vantagem Vantagem Acho Inferno Inferno Balão Balão Apartamento Apartamento Alcance Alcance Escriturário 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 Boca 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 Tênis 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 Estre 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 Erg Erro 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 Exemplo Errado 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 Tubarão 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 Escriturário Escriturário Boca Boca Tênis Tênis Patrão Patrão Astronauta Astronauta Erro Erro Porco 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 Exemplo 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 Errado Errado Tubarão 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Polo 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 Lenço 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 Balaia 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 Nativo 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 Diário 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 Ocupado 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 Presa Presa Tepet Tepet Tapete Tapete Insistir 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Polo Polo Lenço Lenço Balaia Balaia Nativo Nativo Diário Diário Ocupado Ocupado Pressa Pressa Tapete Tapete Insistir 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 Netação Pequeno 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 Lanciamento 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 Romance 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 Atrás 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 Pânico 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 Turnozelo 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 Tensão 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 Bravo 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 Beleza Beleza Netação 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 Pequeno 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 Tensão Atrás Atrás Tornozelo Tornozelo Tensão Tensão Bravo Bravo Conveniência 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 Ver 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 Tratado 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 Cidade 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 Semana 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 Lavar 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 Oceano 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 Pato 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 Estalar 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 Secretário 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 Conveniência Conveniência Ver Ver Tratado Tratado Cidade Cidade Semana Semana Lavar Lavar Oceano Oceano Pato 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 Estalar 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 Secretário 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 Chateado 등災 Chateado Pato Chateado Pato Luta Luta Livro 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 Fraco 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 Urso 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 Violão 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 Músculo 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 Negrau 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 Chateado Chateado Ponto Ponto Luta Luta Prata Prata Livro 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 Violão Músculo Músculo Degrau Degrau Dibê-lua 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 Pica-pau 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 Desapontado 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 Transmitir 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 Cozinha 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 Triângulo 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 Simbolizar 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 Transbordar Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Profundidade 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 Nivelula Pica-pau Pica-pau Desapontado Desapontado Transmitir Transmitir Cozinha Cozinha Triângulo Triângulo Simbolizar Simbolizar Transbordar Transbordar Cidade Natal Cidade Natal Profundidade Profundidade Temporada 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 Presidentes 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 Calça 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 Nariz 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 Condutor 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 Alma 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 Fortuna 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 Barato 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 Armário 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 Sul 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 Temporada Temporada Presidente Presidente Calça Calça Nariz Nariz Condutor Condutor Alma Alma Fortuna Fortuna Barato 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 Armário 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 Sul Sul Projeto 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 Museu 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão No grito. No grito. No grito. No grito. Balanço. 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 Camelo. 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 Alvo. 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 Honra. 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 Infância. 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 Aipo. 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 Projeto. 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 Museu. Museu. Coçar. Arranhão. Coçar. Arranhão. No grito. No grito. Balanço. Balanço. Camelo. Camelo. Alvo. 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 Honra. Honra. Infância. Infância. Aipo. Aipo. Presumção. 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 DOCUMENTO DOCUMENTO EXISTÊNCIA 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 RECOMENDAR 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 IMPLORAR 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 SALTAR 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 INFLUÊNCIA 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 GOLF Antepassado 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 Presumção Presumção Questionário Questionário Documento Documento Existência Existência Recomendar Recomendar Implorar Implorar Saltar Saltar Influência Influência Golf Golf Antepassado Antepassado Desajo 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 Robô 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 Lírio 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 Descasca 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 Dominária 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 LUMINÁRIA TEPINO 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 ENTRARS 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 CONHECER 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 ABACAXI 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 MAGIA 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 Desejo Desejo Robô Robô Lírio Lírio Descasca Descasca Dominária Dominária Pepino Pepino Entrar Entrar Conhecer Conhecer Abacaxi Abacaxi Magia Magia Largura 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 Pular corda. Pupelo. 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 Teto. 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 Treinador. 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 Modo. 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 Comida. 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 Ocidental. 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 Casar Instinto 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 Largura 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 Papel Papel Teto Teto Treinador Treinador Modo Modo Comida Comida Ocidental Ocidental Casar Casar Instinto Instinto Horizonte 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 Feio 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 Congelar 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 Isca 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 Isaito 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 Efeito Origem 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 Fresco 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 Reparar 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 Molhado 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 Tozinho 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 Horizonte Horizonte Feio Feio Congelar Congelar Isca Isca Efeito Efeito Origem Origem Fresco Fresco Repar 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 Molhado Molhado Tozinho Calzinho Calçada 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 Terceiro 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 Coragem 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 Pedra 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 Contudo 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 Gato 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 Decorado Cricatura 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 Quarto Cricار Cricatura 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 Fevereiro Fevereiro Calçada Calçada Terceiro Terceiro Coragem Coragem Pedra Pedra Contudo Contudo Gato Gato Decorares Decorares Cricatura Cricatura Quarto Quarto Fevereiro Fevereiro Abril 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 Cor 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 Missão 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 Órgão 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 Deserto 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 Primavera 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 Ventoso 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 Leão 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 Quantidade 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 Permanecer 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 Abril Abril Corre 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 Missão Missão Órgão Órgão Deserto 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 Primavera 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 Ventoso 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 Leão 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 Quantidade 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 Permanecer 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 Gerir 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 Privilegio 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 Almirante 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 Ultricidade 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 Talento 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 Preocupado 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 Pescoço 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 Prevalecer 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Afeição 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 Gerir Gerir Privilégio 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 Almirante Almirante Eutricidade Eutricidade Talento 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 Preocupado Preocupado Pescoço Pescoço Prevalecer Prevalecer Prevolução Prevalecer Prevalecer Partida. 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 Sensato. 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 Torta. 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 Pesgo. 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 Ambição. 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 Vivo. 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 Baneca. 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 Idiota. 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 Estação. 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 Ritmo. 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 Partida. 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 Sensato. Sensato. Torta. Torta. Pesgo. Pesgo. Ambição. Ambição. Vivo. Vivo. Baneca. 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 Idiota. Idiota. Estação. Estação. Ritmo. Ritmo. Pé. 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 Refrigerante. 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 Diabo. 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 Caro. 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 Microscópio. 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 Ombro 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 Juvonil 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 Previsão 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 Comédia 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 Precisar 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 Pé Refrigerante 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 Diabo Diabo Caro 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 Microscópio Microscópio Ombro Ombro Juvonil 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 Juvenil 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 Comédia Precisar Precisar Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Labio 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 Cerebro 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 Giro 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 Corredor 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 Compositor 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza. Dificuldade. 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 Mistério. 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 Chapéu. 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 Caixa de Correio. Caixa de Correio. Lábio. 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 Cérebro. Cérebro. Giro. Giro. Corredor. 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 Compositor. Compositor. Com certeza. Com certeza. Dificuldade. 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 Mistério. Mistério. Chapéu. 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 Capéu. 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 Sábado, sábado, corpo, 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 Sobre ensalha, dancerino, 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 fino, 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 Primeiro, 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 Perigoso, 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 Universidade, 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 Completo, 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 Questão, 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 sábado, sábado, Sobre ensalha, dancerino, dancerino, fino, 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 primeiro, primeiro, perigoso, perigoso, Universidade, universidade, Completo, 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 Perceber, 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 Morir muito, 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 muito. Mosca. Tears. 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 TIR TIO PARDO TIO PARDO TIO PARDO TIO PARDO OLHAR EM VOLTA 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 TOZINHOS 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 QUINTA-FEIRA 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 DETECTAR 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 Mosca, 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 tir, tir, teopardo, teopardo, olhar em volta. Olhar em volta. Pauzinhos. Pauzinhos. Quinta-feira. Quinta-feira. A regra. A regra. Detectar. Detectar. Chevoso. 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 Otono. 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 Bahia. 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 Tradição. 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 Revolar. 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 Quase. 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 Veículo. 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 Onça. 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 Eftar. 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 Cama 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 Chevoso Chevoso Outono Bahia Bahia Tradição Tradição Revolar Revolar Quase Quase Veículo Veículo Onça Onça Aftar Aftar Cama Cama Porto 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 Guarda 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 Seguro 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 Bem-estar Seguro Bem-estar 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 Sujo Sujo É normal É normal É normal É normal Frustração 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 Primo 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 Mapa 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 Advogado 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 Porto Porto Guarda Guarda Seguro 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 Bem-estar 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 Sujo Sujo É normal É normal É normal É normal Frustração 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 Primo 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 Mapa 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 Advogado 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 Mobília 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 Casa de Fazenda 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 Horror Horrôn Horrôn Rato 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 Justiça 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Generosidade 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 Incomodar 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 Avô 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 Metade 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 Mobília Mobília Casa 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 de Fazenda Casa de Fazenda Horror Horror Rato Rato Justiça 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 A Futuro A Futuro Generosidade Generosidade Incomodar 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 Avô 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 Metade Metade Proveja 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 Escritório 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 Machucar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Cenoura 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 Preparar 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 Sair 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 FRIADO CONSCIÊNCIA TENIS DE MESA PROVEJA ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO MACHUCAR MACHUCAR DESENHO ANIMADO DESENHO ANIMADO CENORA CENORA PREPARAR SAIR SAIR FRIADO FRIADO CONSCIÊNCIA CONSCIÊNCIA TENIS DE MESA TENIS DE MESA CONSCIÊNCIA 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 SENÁRIUM CONSCIÊNCIA 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 4 Sagrado 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 Anacronismo 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Parada 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 Músico 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 Ingrim 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 Choke Choke Cenário Cenário Promessa Promessa 4 4 Sagrado 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 Anacronismo 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Parada Parada Músico 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 Ingrim 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 Evolução 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 Arco Iris Arco Iris Arco Iris Arco Iris Ataque 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 Registro 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 Colfinho 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 Gigante 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 Formiga 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 Travesseiro 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Evolução Evolução Arquiris 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 Ataque Registro 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 Gigante 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 Formiga 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 Travesseiro Travesseiro Lidar com Lidar com Grimante Golpe Oito 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 Fábula 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 Família 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 Escopo 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 Estrangeiro 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 Guirson Guirson Armadilha 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 Piloto 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 Rompas 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 Golpe Golpe Oito 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 Fábula 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 Dirçom Dirçom Armadilha Armadilha Piloto Piloto Plástico 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 Jarda 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 Recioso 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 Biscoito 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 Suspeito 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 Selecionar 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 Ganância 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 Pulmão 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 Vizinho 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 Deleitado 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 Plástico Plástico Jarda Jarda Recioso Recioso Biscoito 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 Suspeito 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 Selecionar Selecionar Ganância 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 Pulmão Pulmão Pumão Vizinho 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 Deleitado Deleitado Deleitado. Luva. 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 Passar. 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 Linha. 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 Amarbo. 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 Sorvete. 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 Ros. 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 Vocação. 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 Rico. 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 Frase. 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 No canismo. No canismo. No canismo. No canismo. Luvã. Luvã. Passar. 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 Linha. Linha. Amarbo. Amarbo. Sorvete. Sorvete. Rude. Rude. Vocação. Vocação. Rico. 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 Frase. Frase. Mecanismo. Mecanismo. Mito. Mito. Mecanismo. Mito. 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 Agarrar, agarrar, agarrar. Aovo um, aovo um, aovo um, só, só, só. Cortina, 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 cortina. Noite, noite, noite. Imenso, imenso. Pensar, 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 pensar. Pensar, dados, dados. Dados, dados. Mito, mito. Truque, truque. Agarrar, agarrar. Ovo, ovo. Ovo, só, só. Cortina, cortina. Noite, noite. Imenso, imenso. Pensar, pensar. Pesar, dados. Pesar, pesar. Pesar, pesar. Vaca, vaca. Vaca, vaca. Grato. 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 Noção. 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 Ativo. 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 Serviço. 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 perda-l 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 prejuízo 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 milha 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 redação 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 pesar pesar vaca vaca grato 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 noção 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 serviço perda-l 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 Milha. Redação. Redação. Atividade. 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 Exibição. 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 Glória. 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 RESTAURANTE IRMÃO 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 TULIPA 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 LITERATURA 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 NUBELOSO 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 GATINHO 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 NADAR 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 NATAIR 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 ATIVIDADE ATIVIDADE NATAIR ATIVIDADE EXEBRIÇÃO 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 GLÓRIA Glória Restaurante Restaurante Irmão Irmão Tulipa Tulipa Literatura Literatura Nubuloso Nubuloso Gatinho Gatinho Nadar Maçante 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 Casamento 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 Febre 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 Giz 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 Abóbora 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 Impulso 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 Humidade 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 Ganso 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 Gërsunet 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 Skrit Segredo 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 Maçante 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 Casamento Casamento Febre O Febre 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 Giz 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 Abóbora Abóbora Impulso Impulso Umidade Umidade Ganso Ganso Garçonete Garçonete Segredo Segredo Altura 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 Caneira 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 Salada Salada Artista 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 Moeda 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 Monumento 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 Symbolo 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 Brigo 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 Joalheria Estacionamento 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 Altura 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 Cadeira 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 Salada Salada Artista 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 Moeda 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 Monumento 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 Ave Cadeira Celeste Cadeira Coat Coat Cadeira Cadeira Coat Lecura Comprimento do Coat Coat Estacionamento. Limitar. 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 Leve. 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 Tomate. 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 Novo. 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 Espaço. 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 Quieto. 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 Capacete. 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 Estrada. 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 Cubo. 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 Resistência. 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 Limitar. 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 Leve. Leve. Tomate. Tomate. Novo. 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 Espaço. Espaço. Caio. quieto. Ito. Quieto. Capacete. Ito. Capacete. Istro. Estro. Cubo. Nússia. 唐. Estro. Cubo Resistência Resistência Minuto 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 Legal 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 Peito 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 Quer 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 Crise 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 Agosto 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 Arte 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 Vela 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 Dedo Dedo Piquenique 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 Minuto 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 Legal 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 Peito Peito Quer 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 Crise 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 Arte Vela Vela Dedo Dedo Piquenique Piquenique Continuar 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 FACTO 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 GENELA 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 ESCALAR 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 OUTUBRO 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 Toalha Igreja Temor 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 Plantar 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 Piscarela 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 Continuar Continuar Facto Facto Genela Genela Escalar Escalar Outubro Outubro Toalha Toalha Igreja 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 Temor 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 Plantar 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 Piscadella 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 Suave 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 Calendário 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Passado 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 Importar 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 Novo 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 Romancista Ovelha 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 Eutronicum 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 Hagia 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 Suave Suave Calendário Calendário Sala de aula Sala de aula Passado Passado Importar Importar Noval 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 Romancista 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 Ovelha 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 Eutronicum 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 Haguia 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 Formedo Os Pumar Formedo Formedo Formed Formedo Formed Formed FIUME ALIMENTAÇÃO 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 APLAUDIR 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 ACONDECER 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 HÁBITO 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 LIŠU 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 FOTO TROMBETA 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 PUMAR 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 FILME 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 ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO APLAUDIR 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 ACONDECER 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 HÁBITO 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 Classificação Lixo Lixo Foto Foto Trombeta Trombeta